O Naruto, a Sakura e o bebê Naruto ficaram de vir aqui pra minha casa, na minha cidade Pra gente poder ir pra praia, porque hoje eu vou mostrar a praia daqui da minha cidade pra eles Eu só tô esperando eles chegarem, eles tão demorando muito, eu não sei porquê Ai, ai, eu não sei se eles vão... Pera aí Rafael, você tá aí? Oi, 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 quem? Tô, tô, quem tá aí? É a Sakura Ah, você tá indo, tô indo Ai, ai, oi, nossa, vocês já chegaram Ah, vocês demoraram, hein? Sim, não, na verdade a gente não demorou, não Claro que demoraram, eu tô esperando vocês, tem maior tempão O, Rafael O quê? Vocês sabem onde fica a aldeia da folha? É, é, hum, sei, fica quase do outro lado do mundo todo Então, por que tá reclamando que a gente demorou? Porque vocês são ninjas, era só vocês fazerem o jutsu assim e blá, e aí ia aparecer aqui Ah, claro que funciona assim o jutsu, né? Ó, estamos aqui, agora vamos logo pra essa praia que eu tô muito, muito animado Calma, calma, antes eu queria mostrar uma coisa nova que eu comprei aqui pra minha casa, pra vocês verem O quê? Olha, é isso aqui, ó, vem aqui, eu coloquei ela lá no fundo da minha casa, ó, vem, 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 bebê Naruto, vem, Naruto, pra vocês verem, ó, vem aqui É uma coisa super legal, olha, vem aqui, vem aqui, e olha, é isso aqui, eu comprei uma banheira nova Nossa, que bonita É, é A gente pode entrar? É, pode, pode entrar, mas, pera, cuidado, cuidado, é porque ela é aquecida Tá bom Uou, 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 uai, que quente, que quente Ai, 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 sai daí, sai daí Falou pra entrar nesse negócio aí quente assim, viu? E, ô, Sakura, você trouxe o seu biquíni pra você colocar aí pra praia? Trouxe, eu vou ter que trocar, onde fica o seu banheiro? Ah, vamos lá dentro que eu mostro pra você, vem, vamos lá dentro da minha casa, que aí você pode colocar o biquíni lá dentro Porque, imagina, se a gente chegar lá na praia e você esquece o biquíni, você nem ia conseguir entrar Nossa, é verdade, velho, me mostra onde é o seu banheiro É bem aqui, ó, bem aqui, ó, pode ir lá, deixa o, ô, Naruto, o bebê Naruto, vamos ficar aqui fora enquanto ela vai lá Dentro, ah, colocar o biquíni, pode ir lá, ô, Sakura Ah, eu vou deixar eles aqui com você, cuida deles, viu? Tá bom, tá bom É, então, Naruto e bebê Naruto, hoje vocês vão adorar a praia Eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque não tem quem não goste dessa praia aqui da minha cidade Ele é muito top, tem barco pra gente andar, tem uma ilha que fica lá no meio Ô, ô, Rafael Oi, 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 o que foi, Sakura? É, você tem alguma coisa pra comer? Pra comer? Tenho, por quê? Porque eu tô com fome Ah, tá, eu tenho, se você quiser a gente pode ir comer ou então a gente pode ir passar no McDonald's Ah, pode ser então, vamos passar lá Mas você tem dinheiro aí? Claro que não, né? Eu também não E agora? Deixa eu ver aqui, onde é que tá minha mochila? Pera, eu vou dar uma olhada e ver se eu tenho dinheiro Deixa eu ver se é aqui Não, aqui também não Ai, ai, deixa eu ver aqui Opa, não, não, não tá aqui também O que é isso aqui? Nada, nada, isso aqui o quê? Ei, 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 não tem nada Sai pra lá Você tem cuecas rosas? Não, não tenho nada de cueca rosa, não Ei, ei, pô São várias Não, são várias, nada Para de ficar olhando minhas coisas Ó, vem pra cá, sai daí, sai daí do meu quarto Minha mochila não tá aí Ai, ai, deixa eu ver onde é que ela tá Se ela tá aqui na sala Ai, não, nada da minha mochila Ah, tá aqui, tá aqui, olha Achei Essa agora não tem dinheiro nenhum Acho que não vai ter como a gente passar no McDonald's Olha, mas aqui na minha cozinha Hum, ai, eu tenho coisas que vocês vão gostar Olha, vem aqui, vem aqui Eu vou colocar aqui Em cima da mesa, olha Vocês gostam de donuts? Sim, posso comer tudo? Pode E cadê o Naruto e o bebê Naruto? Ei, ei, pera, pera Não é pra comer tudo Deixa pra eles também Ei, Sakura Não é pra comer tudo Você tem que deixar pra... Você já comeu tudo? Sim, eu tenho que guardar essa caixa agora Mas era pra deixar pra eles Ah, então também... Eles não gostam de doce, não Então você não vai comer aqui os cookies que eu fiz pra eles Ei, ei, ei Você comeu tudo, Sakura E você quebrou o hotel Me dá isso aqui, me dá isso aqui de volta O negócio do ferro de passar a roupa Já botei aí nos gatos Você comeu os biscoitos todos Ô, Naruto Bebê Naruto Olha, eu tinha feito alguns biscoitos pra vocês Mas a Sakura comeu tudo e nem esperou Foi mesmo Vocês não fizeram pra lá ficar aqui, ó Bobinhos Agora eu comi tudo Vamos logo pra praia Ai, ai, vamos então Vamos logo porque a gente já tá enrolando E a praia é um pouco longe A gente vai ter que ir andando, hein? É sério? Vamos andando? Não tem ônibus? Tem, mas se você quiser esperar Porque o ônibus demora muito a passar Então se a gente ficar esperando Até a gente chegar lá Ele já passou Ah, tá bom Ai, ai, olha Mas é pertinho Não é tão longe, não É só a gente vir por aqui E esse é o caminho que vocês fazem Quando vocês vêm da aldeia da folha Não é, ô Sakura? Sim Então, acho que você já conhece Por que você não avisou pra gente? De quem é essa casa colorida? Essa casa colorida? Eu não sei Eu não lembro da menina que mora aí Se eu não me engano Ai, eu não lembro Eu não lembro qual é o nome dela Eu sei que era uma menina Ah, a gente pode pegar essa vanzinha? Claro que não A gente não sabe de quem é essa van Deve ser da pessoa que mora nessa casa aí, ó Ah, bom Achei que podia Não, não pode Você tá doida Senão o pessoal vai achar Que a gente tá roubando as coisas Ah, eu falo que foi você Quem foi eu que nada? É você que tava pegando as coisas Entrando nos carros Eu não peguei nada Ai, ai, viu? Tá bom, tá bom Olha, a gente já tá chegando aqui na praia Ô Sakura E olha A praia fica aqui embaixo da ponte Tá vendo que tem essa ponte gigante? Indiferente, né? Pera Você quer pular lá de cima da ponte? Não Eu tenho muito medo Não Que tem medo nada Vem, Naruto Vem, bebê Naruto Vamos pular Vem, vem, vem todo mundo É legal, é legal Vocês vão gostar, olha Se vocês quiserem deixar mais radical ainda Tem como subir aqui por cima Tá vendo? E, peraí Olha O Naruto e o bebê Naruto Tão tentando subir Olha lá O bebê Naruto tentando subir aqui Por onde eu falei Ai, ai Esses meninos são maluquinhos Vem aqui, vem aqui, Sakura Você vai gostar Vem por aqui Ai, eu tenho medo de dar Calma, é melhor vim pelo lado de lá Vem aqui pelo lado de lá Que aqui fica melhor de pular Aqui, ó Que, Sakura O que? Aqui aonde? Vem logo, vem logo, ó Vem, vem Agora cuidado, viu? Cuidado Vem Agora pula pra cá Isso, isso Vem vindo, vem vindo Ai, ai Vem, Naruto Vem, bebê Naruto Podem vir aqui em cima Vocês vão gostar Isso, isso Muito bem, muito bem Agora Rafael, você acha que não tá muito alto aqui, não? Não, não tá, não Não tá, não O bebê Naruto já tá pulando, olha Caramba Ai, meu Deus Vamos lá, então, ó Eu quero só ver quem vai ser o primeiro a pular, hein? Vai ser você Ai, não Você me empurrou E aí, vai Então pula daí agora, Sakura Eu não quero Vai logo, vai logo Pula E o próximo é o Naruto Não, eu tô com medo Não, pula logo Como é que você vai descer daí? Tá bom, vou fechar o olho Vou fechar o olho Vai, fecha o olho e pula Vou pular de costas Vou pular de costas Tá bom Nossa Caramba, o Naruto pulou junto com você Mas, pera Cadê o bebê Naruto? Eu não sei Ele deve tá mergulhando por aí Em algum lugar, né? O bebê Naruto Cadê você? Ou ele deve tá Ai, acho que ele ficou com medo De pular na ponte E foi pra outro lugar Rafael Ah, ele tá aí Ele pulou agora Ele tava mergulhando O que foi? Ah, tá Eu, hein Não pode sumir não Ele é um bebezinho Você tava mergulhando, bebê Naruto? Sim Ah, falei Falei que ele tava dando alguns mergulhos E o que? O que é, bebê Naruto? O que que é aquele balão lá naquela casa? Ah, não sei Que balão? Ali, ó Lá em cima Ah, agora eu vi Não sei Nossa, deve tá tendo uma festa de aniversário Vamos dar uma olhada Deixa eu ver Ai, ai Não, não Ah, lembrei Aqui é a escolinha para crianças menores Olha, é aqui que eles cuidam dos bebês Olha, por isso que tem alguns brinquedos de bebês aqui, ó Tem carrossel Tem Ah, a gente pode brincar lá dentro? Pode, mas você não é mais uma menininha bebê, né, Elsa? Claro que eu sou Olha o meu tamanho de bebezinho Claro que não Você não é mais bebê Olha, vamos sair daqui E cadê o Naruto e o bebê Naruto? Olha que coisa mais legal aqui dentro Um bolo Ah, isso aqui é um restaurante, olha É um restaurante, é por isso Entendi, mas olha O que? Eu achei diferente esse lugar aqui Se a gente comer um bolo desse, tem problema? Não pode Nossa, é os bolos de aniversário Por isso os balões Ai, ai, não A gente não pode A gente nem sabe de quem é o aniversário Então vamos embora, vamos É, vamos embora, vamos embora Melhor a gente não ficar aqui Tem uma escada Tem que ter uma coisa legal Não, não Vem, Rafael, vem logo Ai, ai, caramba O que você tá indo ver aí em cima? Caramba, é uma casona Nossa, caramba Mas pera, tem banheiros aí? Banheiros femininos Ô, saco Eu acho que a gente não podia estar aqui É melhor a gente descer, viu? Tá bom É que deu vontade de fazer xixi Eu preciso do banheiro Ah, então vai lá, gente Já tá aqui mesmo Espera, espera Eu vou ficar aqui embaixo Com o Naruto e com o bebê Naruto Tá bom, já tô aqui Cadê eles? Cadê eles? Eles estão aí com você? Não Então eu acho que eles vão Ô, Naruto Bebê Naruto Onde vocês estão? Ah, eles estão aqui Eles vieram agora Acho que eles estavam Explorando Esse restaurante aqui Ah, tá Então vamos Já chega Quero voltar pra praia Ai, ai, tá Vamos voltar pra praia Que a gente nem devia ter saído dela, né? Sim E olha O que a gente pode fazer agora de legal? A gente pode... Dar mergulhos O que? Dar mergulhos? É, dar mergulhos Vamos fazer uma competição de quem? Dar mais mergulhos Então vamos Um, dois, três e... Nossa, eu já caí mergulhando Caiu nada Você tá do lado de fora Que eu tô te vendo Claro que não Olha aqui eu mergulhando Não tá vendo? Você tá mergulhando agora Eu também, olha só Claro que não Aí, você tá em pé Agora você sentou Não, não, não Só eu tô mergulhando Mergulhando Olha aí, ó Nossa Caramba Cara, eu não consigo ficar mais muito tempo Embaixo d'água Ai, ai Nossa Tá muito legal Muito legal Eu adorei que vocês vieram pra praia Eu gostei muito Que a família do Naruto e da Sakura Veio pra praia Aqui no mundo do Minecraft Eu gostei do Minecraft